Então meus amigos, Cyberpunk 2077 recebeu a sua maior atualização até o momento. Vamos ver como o jogo se sai rodando no PS4 Slim. Então pessoal, na noite de ontem, dia 22 de 1 de 2021, a CD Projekt soltou o patch de atualização 1.1 de Cyberpunk 2077. Até então a gente estava na versão 1.06, que até o momento era um hotfix, e desta vez já vem com patch. Enfim, estamos aqui no site oficial e aqui embaixo tem algumas notas sobre essa atualização. Nesta atualização nos concentramos em várias melhorias de estabilidade, e você pode encontrar descritas nas notas de patch abaixo. Continuaremos esse trabalho no patch 1.2 e em outras atualizações futuras. Ao mesmo tempo, continuaremos corrigindo os bugs que você encontrar, e ouviremos seus comentários sobre como melhorar a experiência geral do jogo. A gente vê aqui, melhorias na estabilidade, incluindo melhorias de uso, melhorias nas missões, de mundo aberto, melhorias na interface de usuário, no visual, conquistas. Mas aqui tem uma coisa que nos interessa. Está aqui, específico para Playstation. Otimização do desempenho de multidões no Playstation 4 Pro e Playstation 5. Várias correções de falhas no Playstation 4. Então, ou seja, segundo eles aqui, dá para entender que os NPCs nas multidões, no PS4 Pro foi melhorado, e no PS5, onde temos mais poder. De qualquer forma, vamos aqui para a prova de fogo. Já estou com o headset 10 conto. Você está vendo ele rodar aí. PS4 Slim, versão mais atualizada. Vamos aqui em informações. Está lá, versão 1.10. Quanto tempo de jogo eu tenho? Nesse save aqui, eu devo ter umas 2 horas e meia, mais ou menos. Eu resolvi esperar para poder zerar esse game. Eu comecei, tiveram muitos bugs, muitos problemas. Mas opção minha. No patch 1.06, eu fiz um vídeo falando que já estava jogável no PS4 Slim, cara. Mas vamos aqui para a prova de fogo. Seguinte, NPCs. Está vendo ali a galera? O gráfico, cara, eu diria assim, igual à versão anterior. Então vamos fazer o prova de fogo aqui, que é chegar mais próximo lá. Correr. Ó, aqui, cara. Normal. Vamos ver lá no fundo. O policial aqui. Essa aqui ficava muito embaçada, né? Lembrando que esse jogo, até o momento da gravação desse vídeo, ele não voltou para a PS4 ainda. Você só encontra para comprar via mídia física. Por sinal, estava num preço bacana. Ó, vamos ver aqui. Ó, cara. Nenhum problema. Esse camarada estava andando para lá, não está? Vamos ver aqui. Ó. Ainda vi alguma coisa, cara. Mas assim, eu acho até difícil eu ficar fazendo vídeo tentando achar defeito, cara. Eu não gosto disso. Se você procurar defeito no jogo, você vai encontrar. Mas Cyberpunk estava num nível, cara, diferenciado de defeitos, assim, de bugs. Enfim, o importante para mim é você conseguir jogar a história sem ser comprometida pelos bugs. Eu cheguei no ponto, no início do jogo, quando ele foi lançado, a não conseguir avançar, cara. Isso que me incomodava. E as quedas de FPS. O que sim, influenciava na minha gameplay. De toda forma, vamos aqui, ó. O teste dos NPCs, cara, saiu bem. Dá para ver as texturas que carregamos ainda, mas nada que vai te atrapalhar, cara. Vamos ver aqui. Vou tentar achar mais um de lá, né? Aqui, tá tranquilo. Beleza? Vamos ver lá no policial, que aqui o bicho pegava. Parece, cara. E melhorou, sim. Melhorou. Vou pegar mais próximo aqui. Melhorou bem, cara. A meu ver aqui nesse teste, né? Vamos ver. Beleza. Vamos ver aqui. Ainda tem, tá vendo? Alguns carregamentos. Mas, como eu disse, cara. Se você ficar procurando erro, você vai encontrar. Na versão anterior, eu via menos NPCs, cara. A quantidade aqui, tá até razoável. Lógico que tinha que fazer um teste lado a lado, para ter certeza. Mas, parece que tá mais tranquilo aqui. Eu gosto de estar andando iguais aqui. Vamos aqui pegar o carro, para a gente fazer o teste dirigindo, né? Aí, ó. Foi bem rápido a transição de câmera. E na outra versão, eu lembro que estava bem mais lento. Vamos dar uma andada aqui, ó. Deu uma travada aqui, uma engasgada. Mas, eu sinto que é quando ele está salvando, cara. Vamos dar uma andada aqui. Carregamento de cenário. Vamos tentar olhar um pouco mais na frente, lá, ó. Tá vendo? E ver o carregamento que chegou a um ponto, em uma das versões anteriores, que te atrapalhava na gameplay, cara. Aqui, assim, a gente ainda vê o carregamento, cara. Mas, não sendo muito próximo, eu creio que possa não atrapalhar. Olhando lá no fundo, a gente vê carregando, sim. Mas, cara, não creio que vá atrapalhar em nada, não. Olha aqui. Agora, por exemplo, quando aparece um cenário inteiro na sua frente, uma parede, aí sim, né. Aí sim, pode atrapalhar bem, né. Mas, estando mais longe... Tá vendo? Deu a engasgada agora, justamente quando eu vejo que está salvando. Fora o save, não vejo engasgos. Pelo menos, eu não percebo aqui. Muita gente me falou que no outro vídeo eu estava de noite. Então, nesse aqui está de dia, a gente pode ver melhor, né. Definições, cara. Eu acho que tá ok. Tá? Tá sim. Como estava na versão 1.06. Tá aceitável, cara. Aqui, a gente vê carregando o cenário. Aqui, carregando bem, a gente vê aqui que o gráfico tá mais difícil de ser carregado aqui. Tem muita coisa na tela, né. Granulado. Olha aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tem alguns bugs ainda bem feios, né. Não sei nem o que é isso aqui, ó. Tá vendo? Já consigo ver. Agora carregou, ó. Então, tem umas demoras ainda de carregamento do cenário, cara. Enfim, logicamente, esse aqui é um teste muito básico pra gente ver se melhorou grandes coisas ou não. Teria que jogar o jogo por muito tempo pra poder ter uma posição mais concreta sobre o assunto. Mas nesse teste nosso aqui, no centro da cidade, andando de carro, questão dos NPCs ao você chegar mais próximo e ver aquele carregamento da textura do jogo, eu creio, sim, estar melhor. Vocês viram lá que ainda tem alguns defeitos, sim, sérios, cara. Mas, a meu ver, o jogo não atrapalhando a sua experiência, você ir lá e terminar ele, já tá valendo, cara. Enfim, vamos ver quando esse jogo volta à PlayStation Store, se é que ele vai voltar por agora. Mas caso você esteja pensando em comprar, em jogar no PS4 Slim, cara. Eu diria o seguinte, se você for muito fã, queira jogar mesmo, eu creio que já dá pra zerar o game tranquilo. Mas se você não está no hype do jogo, está mais de boa, não tem tanta vontade de jogar, espere mais um pouco. Espere sair pelo menos a versão 1.2, né, que é a próxima, que com certeza eles vão melhorando de acordo com o feedback da galera e com os testes. De toda forma, pelo que eu vi aqui, cara, na versão 1.6 já estava jogável. Eu creio que nessa aqui ficou um pouco melhor, sim. Então, se você não for inscrito no canal, meu irmão, por gentileza, clique no botão inscreva-se, ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço e até a próxima. Vou entrar mais uma vez aqui, ó. E, olha lá, está saindo bem rápido. Antes, demorava a mudar essa câmera aí. E, olha lá, está saindo bem rápido. Até a próxima.